Uma que ele vai massagear o coração dele com um massageio meu, certo, de poder estar ajudando, entendeu? Que a microbiologia, para fazer a microbiologia, você tem que ter amor e ter um objetivo, certo? Principalmente dentro do laboratório, no dia a dia, que nós nos deparamos muito com o produto contaminado, então a satisfação de você saber que o produto está contaminado, mas que existe uma solução e você poder dar essa solução é muito confortante para o microbiologista poder ajudar, certo? Então, você tem um sentido de vida, você tem um estímulo, você tem uma vontade de se acordar de manhã, de ir para o laboratório, de pegar as análises, de realizar as análises e sempre as análises bem feitas, né? Porque existe muito laboratório que faz por fazer e não se deve ser assim, você deve fazer por amor, por amor ao que você está fazendo, porque você está fazendo um sentido para ajudar alguém, isso é que é importante.